Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A Universidade Federal do Paraná recebeu duas menções honrosas no Prêmio Capes de Tese. A premiação reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado do Brasil, segundo sua originalidade e relevância científica, tecnológica e cultural para o país. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade aos feitos da pós-graduação brasileira. Só nesse ano, mais de 1.200 trabalhos foram inscritos. As menções para UFPR foram na área de Ciência Política e Relações Internacionais, com a tese de Ricardo Dantas Gonçalves, e no campo da Química, com o trabalho de Valmir Baptista da Silva. Parabéns aos pós-graduandos! Em comemoração aos 20 anos da Feira do Livro UFPR, vai acontecer, do dia 12 ao dia 17 de setembro, na Praça Santos Andrade, a 20ª edição do evento, em parceria com o Sesc, que promove a 41ª Semana Literária. Os leitores terão oportunidades de comprar livros com, no mínimo, 20% de desconto. Serão vendidos exemplares de diversos editores e livrarias. A editora UFPR, por exemplo, fará uma promoção imperdível. 100 livros serão vendidos pelo valor fixo de R$ 10. E não é só isso. O evento também conta com a participação de jornalistas, escritores, artistas e professores, que mediarão mesas de debates, palestras, oficinas e apresentações artísticas. A feira também será transmitida virtualmente pelo site sescpr.com.br. Não deixe de participar! E se você não se inscreveu para o vestibular da UFPR, corre que ainda dá tempo. Quarta-feira, meio-dia, encerram as inscrições. A prova da primeira fase será realizada no dia 23 de outubro, com 90 questões objetivas de conhecimentos gerais. A segunda fase ocorre nos dias 4 e 5 de dezembro, com produção de texto no primeiro dia e questões discursivas específicas no segundo dia. Lembrando que a taxa de inscrição é de R$ 195. Para mais informações, acesse www.serviços.unc.ufpr.br. Na semana passada, o Programa de Pós-Graduação em História comemorou 50 anos da criação do curso de mestrado e 40 do curso de doutorado. Com o tema Tessitura do Tempo entre Nós, o evento contou com palestras e mesas redondas mediadas por professores. Durante esse meio século de existência, o programa formou 393 mestres e 257 doutores. A equipe da UFPR TV esteve por lá. Confira a cobertura do evento no link da descrição do vídeo ou através do QR Code. Partindo da ideia de que informação é ouro, os alunos do curso de Ciência e Gestão da Informação da UFPR estão promovendo o evento de extensão Sistema, Sustentabilidade, Informação e Sociedade. Ele será realizado na quarta-feira, 31 de agosto, às 10h30, no Salão Nobre de Ciências Contábeis, no Campus Jardim Botânico. O evento debaterá as maneiras como a informação pode ser produzida em prol de uma sociedade sustentável e justa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente no dia do evento ou através do QR Code abaixo. Lembrando que os participantes serão certificados com horas formativas. Está no ar mais um som e prosa, agora com todo o groove de Wes Ventura. No programa, conhecemos um pouco mais da história desse artista que já vem tomando a cena musical de Curitiba, com sua sonoridade única e sua voz de protesto. Você pode assistir ao programa no nosso canal do YouTube, acessando o link do QR Code. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal do YouTube da UFPR TV. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho